Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff a São Julião no Piauí. A presidenta visita neste momento as obras do sistema adutor de Piaus, a estação de tratamento. E logo após esta visita ela vai acompanhar a assinatura de ordens de serviço para o início de outras obras de infraestrutura para projetos de abastecimento e também de irrigação na região do semiárido do Piauí. O sistema adutor de Piaus 1 deve atender a cerca de 25 mil pessoas de 5 municípios do semiárido do Piauí. São Julião, Fronteiras, Pio IX, Vila Nova do Piauí e Campo Grande do Piauí. Esses municípios foram atingidos pela maior seca registrada no Piauí nas últimas décadas. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, do governador do estado do Piauí, Wilson Martins, pelo presidente também da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Elmo Vaz, entre outras autoridades. O sistema adutor de Piaus terá nove estações elevatórias de bombeamento, extensão de cerca de 111 quilômetros de adutoras para levar essa água aos moradores da região. A obra deve ser concluída num prazo de 90 dias. A construção tem cerca de 200 trabalhadores. Aí está a população, moradores da região que aguardam a chegada da presidenta, aguardam o início da cerimônia em que serão assinadas ordens de serviço para algumas obras de abastecimento e irrigação na região do semiárido do Piauí. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, cumprimenta os trabalhadores da obra. São cerca de 200 trabalhadores. E essa obra tem cerca de 92% já dos trabalhos concluídos. A presidenta Dilma Rousseff visita a estação de tratamento de água do sistema adutor de Piaus I. No Rio Marçal, em São Julião, está a barragem Piaus, que tem um volume armazenável de 104 mil metros cúbicos de água. Então, essa água é retirada da barragem de Piaus, é levada para essa estação de tratamento, onde é tratada, e então será distribuída a cerca de 25 mil pessoas, moradores de cinco municípios da região do semiárido do Piauí. Daqui a pouco, então, a gente volta com outras informações e com a cerimônia em São Julião, em que serão assinadas essas ordens de serviço para a construção de obras voltadas, então, para amenizar os efeitos da seca no semiárido do Piauí. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho